A Carol, a gente brigava por causa do veja em cima da pia, pra você ter uma noção. Eu brigava por causa do veja, ela brigava por causa da linguiça que eu gostava de fritar inteira pra depois cortar. Ela cortava antes, eu mostrei pra ela que na física, se você... Eu vou dar uma tarefa pra vocês, pra família de vocês aumentar o poder. Significativamente nas próximas semanas e meses. Tarefa número um. Ressignifique os problemas e traumas e bloqueios que vocês têm com seus pais. Ninguém aqui saiu de uma família maravilhosa e tá tudo bem. Ressignifica, senão vai atrapalhar a família dois, que é a mais poderosa que você tem. Qual que é a família dois? A que você tá edificando. Então tem três tarefas. Família um, você vai ressignificar. Família dois, você vai edificar. Terceira, anota aí. Não tenha medo de formar batalhões aí dentro da sua casa. Use a família de vocês pra impulsionar essas crianças. Deixa eu te explicar algo. Continue crescendo. Aumente o poder da sua família. Vocês vão, sem saber o que vocês estão fazendo, Vocês vão salvar muitas outras famílias nessa nação. Famílias que precisam de ter acessos. Se o Kepler, o Kaká, a Simone e vários outros falarem Nós vamos fazer mentoria aqui pra famílias. Vá. Vá colocar sua família nisso. Uma das coisas que mais fez a nossa família crescer poderosamente Foi entrar em mentorias com outras famílias. Foi sentar na mesa de reis. Ouvir eu e essa mulher aqui, nós somos a família.